Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos aprender o cálculo da idade gestacional. Como é feito isso, Pró? A estimativa da idade gestacional depende da data da última menstruação, DUM, que corresponde ao primeiro dia de sangramento do último ciclo menstrual. Qual a DUM é conhecida e certa? Quando é que a DUM é conhecida e certa? O uso do calendário. Como é que a gente faz? Porque, assim, às vezes a gente pergunta, e tem mulher que nem sabe a data da última menstruação. Já tem mulher que não menstruou, estava sangrando e já estava grávida. Mesmo assim, a gente calcula para ter uma propensão. Ó, a gente usa o calendário. Aí a mulher diz que teve tantos dias da data da última menstruação. Como é que a gente faz? A gente soma os números de dias do intervalo entre a DUM e a data da consulta que ela vai ter agora. Dividindo o total por 7, que é o resultado em 100 semanas. Mas, para vocês entenderem mais específico, para explicar. Isso é quando é feito o cálculo por consulta. Tem a data da última menstruação. Ela menstruou dia 23 do 2 de 2017. Então, a data da consulta atual, ela foi dia 25 do 6 de 2017. Então, conta-se os dias, são 122 dias dividido por 7, deu uma média de 17 semanas. Isso é para você ver quantas semanas é que ela pode ter. Mas, para saber a data provável de parto, a gente tem duas fórmulas, duas coisas para aprender. Tá bom? Eu vou ler mais um pouquinho. Aqui é para saber quantas semanas. Pega a data da última menstruação, soma quantos dias já foi desde lá. E vai dividindo por 7 e você tenha mais ou menos quantas semanas deve ter. Tá? Vamos aprender cada coisa no seu determinado momento. Aí, depois, nós vamos ver o que é DPP, data provável de parto. O uso do gestograma, ele coloca as retras sobre o dia e o mês correspondente da DUM. E observe o número de semanas indicados dia e mês da consulta atual. Então, ele dá, você coloca o dia e o mês, né, da DUM, da data da última menstruação. E ele fornece para você quantas semanas ela pode dar de acordo com o dia da última menstruação. Para a consulta onde ela está agora, quantas semanas ela está. Isso é só para o enfermeiro, ele utiliza muito mais o médico. Para saber quantas semanas, para saber como é que está o desenvolvimento desse efeito e poder acompanhar. Agora, quando a DUM é desconhecida, mas se conhece o período e o mês em que ocorreu, se o período foi no início, meio ou fim do mês, considere o DUM 5, 15 ou 25. Se ela diz, oh, foi tal mês, mas foi dia 5, dia 15 ou dia 25. Então, no meio do mês. Então, essas datas que a gente vai pegar. Isso aí, para saber quantas semanas de cada consulta, usa muito o enfermeiro. Mas eu vou ensinar para vocês a data provável de parto. E eu só estou mostrando para vocês como é feito esse cálculo para saber quantas semanas em cada consulta. A mulher gestante deve estar, para ter uma noção, quando ainda não tem uma ultrassonografia. Porque na ultrassonografia, quando é feito no início, você tem veridicamente confirmado. Mas quando a ultrassonografia, a mulher já chega lá para os 6 meses, 7 meses de gravidez. Não é tão fidedigno os dados. Não é os dados de peso, de altura, de comprimento, não. É o tempo de gestação, tá? Porque ela não sabe o último mês, já chegou com 6 meses, acha que acabou de ficar grávida. Então, é algumas confusões que, infelizmente, às vezes o pré-natal nos traz. Quando a data e o período da última menstruação não são conhecidos, a idade gestacional será inicialmente determinada por aproximações. E pela altura uterina, a partir de 12 semanas, a enfermeira começa a apertar a barriga e medir com a fita métrica. E conforme a fita vai, os centímetros vão aumentando, a partir da 12ª semana, ela vai possibilitando mensurar o tempo daquela gestação. Até se perceber se o feto não estiver crescendo. Também é importante. ADPP, que a Pró tanto fala. Cálculo da data provável de parto. Como é feito isso, Pró? Calcula-se ADPP, levando em consideração a duração média da gestação. Que é 280 dias ou 40 semanas a partir da DUM, da data da última menstruação. O uso do gestograma, você vai colocar sobre o DUM. Pró, eu não tenho o gestograma. Quem tem é a enfermeira. E no gestograma, quando você coloca a seta na DUM, ele já dá a data provável de parto. Ah, Pró, eu não tenho. Como é que eu faço? Outra forma do cálculo consiste em somar sete dias ao primeiro dia da última menstruação. Então, se meu primeiro dia da última menstruação foi dia 2, eu vou somar mais sete. Então, vai ser dia 9. E sobre 3 do mês? No caso aqui, dos meses de abril a décimo. Janeiro, fevereiro, março, abril. Pró, porque de janeiro, fevereiro e março eu não posso subtrair três. Porque não tem como subtrair três de um, de dois e de três. Senão vai dar zero. Ou menos dois. E não tem como. Então, de abril a dezembro, eu subtraio três. Como assim, Pró? Vamos ver aqui exemplos. A mulher chegou com a data da última menstruação, dia 2 do 9. Dois do 9. Pró, ela chegou dia 2 do 9. Então, dia 2 eu somo o dia do mês 9. Dia 2 eu somo mais sete. Sete com mais dois? Nove. Então, dia 9, ela vai ter o neném. E qual é o mês, Pró? Eu falei dois do nove. Nove eu diminuo mais três. Menos três. Perdão, mais o que, Luísa? Diminui o três. Então, vai ser mês seis. Então, eu falei dia 2 do mês nove. Do dia 2 eu somei mais sete. Ficou nove. E do mês nove, eu diminui três. Ficou seis. Então, ela vai parir dia nove do mês seis. Entendeu? Agora, Pró se ela engravidou entre janeiro, fevereiro e março. Eu somo mais nove meses. Por exemplo, a data da última menstruação dela foi dia 1 do 2. Então, dia 1 eu somo mais sete. Vai ficar dia 8. E o mês 2 eu somo mais nove. Nove, dez, onze. Vai se tornar mês onze. Então, oito do onze. E assim, respectivamente. A gente só soma no mês mais nove meses. No janeiro, fevereiro e março. De abril em diante, no mês a gente diminui por três. E do dia a gente sempre soma mais sete. E assim, nós temos a data provável de parto. Vamos lá pro cálculo? Vamos ver o exemplo. A data da última menstruação. Dezessete do cinco de dois mil e dezessete. Data provável de parto. Dia dezessete se somou com sete, ficou vinte e quatro. E cinco tirou três, que ficou dois. Ela não pode parir dia dois de dois mil e dezessete, né gente? Se a data da menstruação foi a dia cinco, ela pariu antes, não tem como. Tem que ser no outro ano. Tá? Então, vinte e quatro do dois de dois mil e dezoito. Vamos pra cá. Pró, mas tem vezes que acontece um probleminha. Olha lá o exemplo do lado. De vinte e sete mais sete, deu trinta e três. E janeiro, fevereiro e março, a gente soma mais nove. Nove mais três, deu doze. Pró, mas não tem mês com trinta e três. O que é que a gente faz? Mês doze é de trinta e um. Então, a gente tira dois dias ali. Bota pra cá. Então, fica dia dois do um de dois mil e dezoito. Pró, porque virou dia dois do um? Porque não existe trinta e três do doze de dois mil e dezessete. Tem como o par? Trinta e três é mais. Se o mês é de trinta e um, vai ficar dois dias. Então, dois dias de janeiro de dois mil e dezoito. Data provável de parto. Vamos pro próximo exemplo. Daqui do ladinho. Do um, dia quatro, do oito de dois mil e dezessete. Quatro mais sete, onze. Oito menos três, cinco de dois mil e dezoito. Doze do dez de dois mil e dezessete. Doze mais sete, dezenove. Dez menos três, sete de dois mil e dezoito. E assim nós temos os exemplos da data provável de parto. E isso é feito na primeira consulta e em todas as consultas. Pra também vendo o peso, altura e MC, sinais vitais. Pró, porque isso é tão importante. Porque a primeira parte dessa triagem aí, o MC, altura, peso e sinais vitais. É feito pelo técnico na unidade. A gestante chega. Passa primeiro pela sala pra pesar, medir, ver se nas vitais. Preenche esses dados. Pra depois ir para as suas consultas. Por isso que é tão importante a gente entender aquilo que a gente tá fazendo. E dali a gente já dá as orientações. Porque tem o cartão dela do pré-natal. A gente já dá os dadinhos ali pra ser colocado de peso e tudo. A gente já acompanha. Sempre tá vendo aquela senhora ali. Tá vendo um ganho de peso muito grande. Não custa nada. Sempre tá orientando. Bons estudos.